Eu Sinto Quem vem cobrando este momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega nos seus pedacinhos, eu te quero inteira Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega nos seus pedacinhos, eu te quero inteira Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo